Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre roubar conteúdos. Isso é possível pra você poder ganhar dinheiro? Fica nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra você. Muitos dos afiliados iniciantes, eles não sabem criar conteúdos porque eles estão começando e eles não sabem aonde buscar. Então nesse vídeo eu vim falar pra vocês, não seria de uma certa forma roubar, mas também não é proibido, não é ilegal você fazer isso, mas você pode pegar conteúdos relevantes e assim você criar o seu próprio conteúdo. Você entra num blog sobre empreendedorismo, você lê sobre algo referente ao que você gostaria de falar também. Por exemplo, você fala sobre como criar um blog. Você olha num site, num blog de conteúdos de qualidade, você vai ter que olhar, ler aquele artigo mesmo, você pode falar se realmente ele traz valor, se ele agrega valor pra sua audiência. Você lê aquele conteúdo, você faz um certo resumo sobre aquilo ou fala com as suas próprias palavras. Você não vai exatamente falar o que aquele artigo, aquele vídeo vai falar, mas você vai falar com as suas próprias palavras de uma outra forma, ok? É mais ou menos essa forma que você pode criar conteúdos infinitos pro seu negócio. Você busca conteúdos na internet, claro, com o que agrega valor e que seja verdade também, e você faça um passo a passo, você faça um review, alguma coisa do tipo, e assim você vai passar conteúdos de qualidade pra sua audiência. Então é dessa forma que você cria conteúdos pro seu negócio, tá ok? Algumas vezes eu até mesmo, eu mesmo falo pra vocês que nem sempre eu tenho ideias pra poder passar pra minha audiência, e dessa forma eu olho artigos na internet, eu olho lá e falo assim, ah, eu posso falar sobre isso daí também. Eu tenho conhecimento também, só que eu preciso também de ideias. Então as ideias, eu busco na internet, vejo se aquela fonte realmente é verdadeira, está falando, e falo assim, ó, é verdade, eu posso falar sobre isso também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenha aberto um pouco a mente de como criar bastante conteúdo pro seu negócio online, ok? E você que assistiu o vídeo até o final, eu vou deixar pra você um cronograma de 30 dias, passo a passo, de como trabalhar como afiliado. É só você clicar no link aqui abaixo na descrição. Então se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui embaixo, porque assim eu sei que você gostou desse tipo de conteúdo, e também você fortalece a nossa comunidade. E se a primeira vez que você está assistindo o canal, eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. E se você gostou, já se inscreva nele também, pra estar recebendo as notificações. E pra você receber 100% do conteúdo, é só você se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou aqui embaixo, mas também ticar o sininho aqui embaixo, ao lado, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho